Piscina, 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 piscina Go, 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 go Vamos, Lucas, de Cala na Máquina Máquina, máquina, máquina Eu tô ganhando em você, hahaha, Lucas Ai, Lucas, eu já tô cansada de brincar aqui no game Vai, piscina Boa ideia, Lucas Vamos pra piscina Agora, vamos botar cebonazinho Prontinho, Lucas, você está indo Piscina, vamos pra piscina Piscina, 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 piscina Parou Pra onde vocês pensam que estão indo, hein? Vamos pra piscina Ah, não vão, não Criança não pode ir pra piscina sozinhos E vocês ainda estão sem proteção Só vai com a mamãe E vamos pegar a boia que a mamãe vai levar vocês, tá bom? É, é, é bambina, bambina, é bambina Parou O que foi, mamãe? O que foi, mamãe? Vocês não passaram protetor solar Crianças tem que passar protetor solar antes de levar sol Venham pra cá agora que a mamãe vai passar Ai, mamãe, obrigado, isso é muito importante Eu tinha esquecido Prontinho, agora eu vou guardar o protetor Oh, não Parou Não pode, Marina e Lucas Vocês não lavaram os pés antes de entrar na piscina Tem que lavar os pés antes de entrar na piscina Sentem aqui que eu vou ver seus pezinhos se estão limpos Que pé sujo é esse? Vamos pra o chuveiro lavar agora Prontinho, crianças Agora vocês estão limpinhos Prontos para ir pra piscina Vamos? Vamos Parou Crianças, vocês não colocaram proteção Vocês são muito pequenas para estarem na piscina sem proteção Principalmente Lucas que só tem dois aninhos Marina, tudo bem que Marina já sabe nadar Mas Lucas tem que colocar a boinha de proteção Música Música Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto